A Assembleia Legislativa nesta semana de quarta-feira estamos com o deputado Felipe Mota A plenária hoje e o momento já vivido por essa casa, Rádio Urapuro, Elton Freitas, amigo Muito importante, nós estamos aqui hoje, daqui a pouco terá a votação aí onde um projeto de indicação nosso Que prevalece um projeto de entrega, de implementos para o pequeno e para o médio produtor Que tem a dificuldade com crédito, que não conseguem fazer a aquisição de certos equipamentos Por quê? Eu já estou vendo a agricultura do estado do Ceará, principalmente a região jaguaribana Como região que vai e tem a necessidade de se fazer agricultura de precisão O que é agricultura de precisão? É produzir bem mais em uma área bem menor E para isso o governo do estado tem que incentivar O agricultor não pode mais estar sofrendo com o cultivador, com a matraca Ou então ficar aquém de um programa da prefeitura para se fazer e se ter uma hora de trator Então a ideia do deputado Felipe Mota em trazer esse projeto de indicação e pedir a aprovação É para que o governo do estado entregue esses implementos O que é que está de importância hoje para uma bacia leiteira? E quais implementos? Tem uma silagem, digamos, a pessoa precisa de uma enciladeira Então se tem o trator, se tem a carroça para a gente poder fazer o transporte Mas nós precisamos de uma enciladeira também para se poder fazer essas silagens Para o agricultor poder preparar o seu silo Pensando, tendo ali o seu volume, o seu plantel de vacas leiteiras Para poder fornecer esse leite e assim ele melhora a renda Então é no pequeno que eu estou pensando É naqueles que não conseguem ter crédito Porque por muitas vezes estão com as suas terras ainda sem ter uma escritura Vem uma terra que vem do avô, que vem do pai, que chega no filho E ele não consegue escriturar tudo isso para poder ter esse crédito junto aos bancos A Caprino Cultura, o senhor esteve reunido essa semana Com a frente parlamentar participando também de evento importante para o Ceará A Caprino Cultura, eles são vitoriosos É uma cadeia que nós somos o quarto Nós já fomos o terceiro na Caprino Cultura Hoje nós somos o quarto no estado do Ceará Mas nós precisamos incentivar muito mais A questão do iogurte, do leite de cabra, o queijo de cabra Isso hoje, os municípios precisam colocar esse produto na alimentação escolar Nós precisamos verificar tudo isso e fazer um trabalho Para atender os pequenos produtores e médios produtores Com a Caprino Cultura para facilitar O Ceará é propício, nós temos uma terra que é propícia Porque a adaptação desses animais, tanto do ovino como do Caprino É gigante no nosso estado, é rico para tudo isso E nós precisamos investir, agora precisa-se o governo encarar isso aí como política pública Deputado Felipe Mota, retornando a essa casa, está fechando seis meses Uma avaliação? A avaliação de que o Ceará precisa avançar muito mais Já foram feitas algumas ações, até que nós que fazemos oposição responsável ao governo Mas nós temos votado algumas coisas que são importantes para o estado do Ceará Como o programa Ceará Sem Fome, como as cirurgias eletivas Nós fizemos visitas ao hospital do Vale do Jaguari Mostrando a necessidade de se aumentar a capacidade ociosa Hoje o hospital funciona com 38% Eu tenho aqui também a aprovação dos centros oncológicos nos hospitais regionais Então são coisas importantes Me diga uma coisa, um deputado de oposição Já ter quatro projetos de lei aprovados por essa casa Isso é dificílimo, todo mundo sabe que isso é dificílimo Fazer política com coerência? Fazer política com seriedade Eu sou independente, eu não tenho padrinho Como diz, ninguém segura nas minhas bitacas E eu faço o que é certo para o povo Se é bom para o povo, o deputado Felipe Mota vota Se for horrível, eu não voto Ainda vou criticar, ainda vou dizer qual é a minha sugestão Eu não faço crítica por crítica Eu também digo as sugestões Deixando-se para as suas considerações e algo mais Só gostaria aqui, de deixar para você De toda a vida que você vem aqui, você engrandece Porque você leva a voz da Assembleia Legislativa para o Vale do Jaguaribe E tudo isso fica mais fácil A população precisa ter mais transparência E vocês que fazem essa imprensa É que demonstra a transparência do que acontece no Estado